Temos aí o pelo 6 bravo Vitor Maik, temos também o JQBK2, QBK Uniforme Alfa lá no Japão, temos também o Papa Yank3, Juliette Wolff, que há também aqui a frequência, estamos olhando na estação do Lezende, o Pintezende, que deixou a finadinha aqui a estação, eu dei uma olhada, está lá no QRC.com, lá dele, meu Deus do céu, o Capaz tem um parque de antena sensacional, P-P-6, Avon, Uniforme, Maik, de Pim, João Gomes, Topa Fox, a gente já manda para os colegas aqui do Remarque Mando, aqui do Câmbio. O deputado tem um louco, com qualquer um dos pro lados. Bravo Unifor Mike QSL em total No meu qrz.com Vou confirmar lá E já vou passar a palavra Para o Papa Yankee 3 Juliette Golf Serra Para cumprimentar o colega E fazer a rodinha girar por aí Benchon 3 Juliette Golf Serra A palavra Temos aí o PPC Strava Unifor Mike E o grupo câmbio PPC Strava Unifor Mike Bravo Unifor Mike PZM ok Ok PZM bravo Victor Mike ok Tá bom subi por aqui então Tá Papai Yankee 3 Juliette Golf Serra Certo Falou aí Papai Yankee 2 Papa Fox Estou por aqui pelo sul do Brasil é Canela Rio Grande do Sul Deve estar dando uns cortes por aqui Porque está todo mundo pendurado na internet Tá bom Também operando aqui via remote RAM Do PP6 Golf Mike Resende aí Tá com uma baita de uma gentileza E nos conferem a oportunidade Tá bom colega Tá Eu só não consegui pegar o princípio do indicativo Tá Só o BZM É Papai Yankee 2 também Depois me confirma aí Tá certo Papai Yankee 3 JGS Devo com você meu amigo Só para registrar por aqui E também vou passar lá na Não quero dizer aí Registrar vocês dois também Com o SL Com a permissão então do Papai Yankee 2 Papafox Contigo a palavra Papai Yankee 3 JGS Câmbio Ok Ok Obrigado.